Olá, eu sou Lene Junsec das rádios Jovem por News Difusor e Amanda FM. Confira uma dica de como você pode evitar de compartilhar as notícias falsas, conhecidas como fake news. Veículos de comunicação e jornalistas conhecidos são geralmente utilizados como fontes de informações verdadeiras. Verifique se a notícia foi realmente publicada e quem foi o jornalista que a escreveu. Esta e outras dicas você encontra no site da Acaerte. Não pague o pato, confie em quem apura o fato. Acaerte, rádio e tv, veículos essenciais.